Mais alguma informação do setor policial, Fredo? Ana, tem sim. Antônio Luiz, temos aí um insert de furto. Vamos falar de um furto, Ana, que ontem um prejuízo, um prejuízo para o morador ali do Osmar Dutra incalculável. Olha a bagunça aí que aconteceu. O SIG, setor de investigações gerais, foi até o Osmar Dutra para conseguir prender um homem de 27 anos. O vulgo pica-pau, que está dando prejuízo para todo mundo ali na região da Guanabara, também na região do Osmar Dutra, Parque São Carlos. O pessoal está tendo dor de cabeça com o menino. Ontem, o SIG estava fazendo uma investigação, o doutor Ricardo Cavanha, quando eles ficaram sabendo que um rapaz teria entrado em uma residência e cometido furto. No momento que a polícia foi até essa residência para coletar informações sobre o ocorrido, o doutor Ricardo Cavanha acabou descobrindo quem que era o marginal e foi atrás do Luiz Fernando Jesus dos Santos, o vulgo pica-pau, de 27 anos, que foi preso em flagrante. O mesmo fez uma bagunça em uma das casas a qual ele fez como vítima, arrebentou o telhado, arrebentou as portas de um guarda-roupa, jogou tudo quanto eram as roupas das vítimas no chão, fez uma verdadeira anarquia, acabou com as coisas que tinham dentro da geladeira dessa vítima, fez um escarcel. E essa não era a única casa, essa foi a casa que a gente conseguiu conversar aí com a vítima que nos procurou ontem. Ainda teve outras casas que o pica-pau fez como vítima. Infelizmente, furtos que vêm sendo registrados e os malandros não estão mais temendo ser presos, ser pegos pela polícia ou ser linchados na rua, porque tivemos aí segunda-feira, Ana, três vagabundos que acabaram sendo agredidos após serem pegos furtando. Mesmo assim, um deles reincidiu, foi pego novamente e acabou preso. E foi sorrindo porque, é claro, não apanhou, foi preso, estava se livrando aí de ser pego pelas vítimas na rua. As vítimas estão perdendo a paciência e estão acabando ficando revoltadas por conta dessa onda de furtos que voltou a crescer e está ficando cada vez mais violenta, mais pesada aí com os prejuízos que esses vagabundos estão dando, depredando imóveis e também fazendo aí todo tipo de arte às residências. E daqui a pouco, Ana, eu volto para falar de uma ocorrência feliz, com final feliz, uma ocorrência daquelas que nos dá orgulho de contar aqui no RCN Notícias. A gente vai contar com todos os detalhes, Ana.